Suído do Eva Batendo o bumbum no chão 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 Chanta essa pegada, parceiro A nave é nova, pegada diferente Ela passa de boa, mas não aguenta ver O fundo do carro com o som ligado Cravo e batendo ela vai enlouquecer Ela passa de boa, mas não aguenta ver O fundo do carro com o som ligado Já virou moda na Bahia As mulheres vestindo com o proposão Batendo o bumbo no chão Bate que bate, que bate que vai Batendo o bumbo no chão Batendo o bumbo Vai batendo vai, vai batendo vai Batendo o bumbo, 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 bumbo Batendo o bumbo no chão Batendo o bumbum no chão, batendo o bumbum no chão Eu adoro ver você batendo esse bumbum no chão, novia Canabia moça